Bom dia a todos! Bom, boa tarde, né? Meio dia e meia. Estou aqui no Parque Pico do Itapeva e faço questão de compartilhar, não apenas a indignação, né? Mas é absurdo a cobrança de um valor abusivo neste lugar, tá? Então assim, primeiro que eu fui fazer um voo com drone aqui, né? Quando você chegar em Parque Pico do Itapeva, fica entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão. Na entrada você vai receber uma folha como esta, tá vendo? Uma folha. E aqui tem algumas informações importantes. Primeiro, o preço do carro, né? Absurdo, R$ 20,00. Segundo, por pessoa, você vai ter que pagar mais R$ 10,00. Então eu paguei R$ 30,00 para entrar aqui, né? Não bastasse isso, você vê uma lista de proibições. Na frente e no verso. Entendeu? Na frente e no verso. Então, não bastasse isso, me proibiria. Inclusive, uma das proibições é voo de drone. Primeiro que o drone, ele é regulado pela ANAC, né? Existe uma legislação da ANAC, exatamente, que regula o espaço aéreo. A ANAC e o departamento de espaço aéreo, que é o DCEA. Foi feita a solicitação de voo, foi feito tudo, entendeu? Só que assim, é espaço aéreo, né? O problema, eles alegam aqui, primeiro que para proibir, você tem que ter um motivo justificado. O único motivo que eles alegam é por ser propriedade particular. Mas tem uma ressalva, propriedade particular, aberta ao público, visando lucro, esse tipo de proibição nem pode existir mesmo, porque existe já uma lei que regula o espaço aéreo, que é a ANAC. Entendeu? Então, tá aqui, ó. Eu vou, depois eu vou tirar um print, vou mandar, vou mostrar para vocês a proibição aqui, ó. Tá vendo? Agora, é um absurdo, né? Eles proíbem um monte de coisa, quer dizer, só tem proibição aqui. O que é permitido? Foto? Eu não pude fazer minhas fotos, entendeu? A mulher lá de baixo ainda, ela falou para mim que, ah, é por causa das imagens. Das imagens? Mas, por exemplo, eu estou com essa câmera aqui na minha mão, a Osmo Action. Tem gente que está com câmera celular, tem gente que está com câmera profissional, entendeu? Qual a diferença entre um drone e uma câmera profissional? A única coisa é que o drone voa, né? Então, eu faço questão de gravar a minha indignação aqui. Realmente, algumas pessoas, eu encontrei algumas pessoas lá embaixo, acharam realmente um absurdo, porque a gente paga tão caro aqui, para você não poder fazer praticamente nada. É praticamente nada, né? Entendeu? Posso fazer uma defesa do parque aí? O que ocorre é que não é permitido o drone, porque poderia haver o risco da pessoa não ter muita habilidade com o drone e descê-lo sem querer, ou com o vento que tem aqui, e atingir uma pessoa. Poderia até cegar uma pessoa, poderia machucar uma pessoa. Então, não é permitido. Ele sabia disso, entrou insistindo para tentar usar o drone aqui dentro, e não é permitido. Se você não se sente atendido, não deveria ter entrado. Eu abri. Caso contrário, se você acha que você tem autorizações para usar o drone aqui dentro, não vai usar, você busca os seus direitos. Você está no seu direito. Então, obrigado. Foi aberta a palavra aqui, a defesa, que na verdade é uma defesa infundada, mesmo porque é o seguinte, primeiro que eu já piloto o drone há dois anos, eu sou piloto profissional de drone, eu nunca me acidentei. Outra coisa, o responsável por qualquer acidente do drone, com o drone, é do piloto. Entendeu? Então, o parque nem responde. Quem responde na justiça é o piloto. Se eu causar algum dano aqui, ou ao parque, patrimônio de alguém, ou mesmo a uma pessoa, se eu machucar alguém aqui, a responsabilidade é minha. Por isso que existe essa autorização da ANAC. Entendeu? Eu tenho até um documento, eu vou mostrar para vocês o documento que eu tenho da ANAC, permitindo o voo em qualquer lugar, sem restrição, desde que eu não sobrevoie próximo a aeroportos, aeroportos, por exemplo, eu não posso sobrevoar, tá? Já estou avisando. Não posso sobrevoar perto de presídios. Então, existem umas regras estabelecidas pela ANAC. Não pode realmente uma propriedade aberta ao público, com quanto seja particular, proibir, restringir o uso de drone, alegando que pode acontecer acidente. Por quê? Um acidente com drone, quem responde é sempre o piloto. Tá bom? Não se esqueça disso. Tá? Mas, enfim, eu pensei assim, ah, vou tentar buscar o meu dinheiro de volta. Não quis me devolver R$30,00. Não vai fazer falta para mim. Mas, vai ter, com certeza, uma contraprestação, tá? Esse vídeo aqui, eu sou youtuber, né? Eu tenho um canal no Instagram também, sabe? Tenho um perfil no Instagram, tenho um canal no YouTube. Vai para a rede social. Tem muita gente que é contra, por exemplo, eu já vi a pagar muito caro para entrar no parque. Detalhe, o carro para ficar estacionado R$20,00. Agora, eu quero te perguntar, por que a pessoa não pode entrar a pé aqui? A pé aqui. A pessoa não pode entrar a pé aqui, porque o mirante está um quilômetro e meio de distância da entrada do parque. É uma distância longa, é uma esclada que a pessoa pode se acidentar, pode cair, pode se machucar, e nós não vamos estar lá para socorrer. Então, não é permitido. E as pessoas são informadas lá na entrada do parque. Tudo isso que o nosso broguinho aqui está reclamando, ele sabe de tudo. Ele está buscando audiência, né? Lamentavelmente, tentando buscar audiência numa situação que vai ter reprovação na maioria das pessoas. Vamos ver. Isso aqui, Vereno, sabe por quê? Porque é o seguinte. Primeiro, o parque ganha mais com estacionamento. Você sabia? Cada veículo desse, para estacionar, R$20,00. Sabe quanto é o preço por pessoa, só para acessar o parque? R$10,00. Então, eles lucram com o estacionamento dos veículos. Não é com o número de pessoas que vêm para cá, porque são R$10,00. É praticamente metade do preço de um veículo. Entendeu? Então, assim, também não existe esse tipo de justificativa. A pessoa, um quilômetro, qualquer pessoa pode andar um quilômetro. A menos que a pessoa tenha alguma, seja portadora de necessidades especiais. Entendeu? Então, enfim, não justifica realmente a proibição de entrar a pé. Você tem que entrar de carro? Um quilômetro? Eu ando cinco, seis, sete, oito. Não tem problema. Isso não é justificativa. Tá bom? Então, assim, ele falou assim, ah, eu vou ter reprovação de muitas pessoas. Talvez sim, talvez não. Então, faça você o seu juízo. Analise todas as informações que eu estou postando, que eu estou gravando nesse vídeo e postando aqui, né? Que eu vou postar no YouTube. Entendeu? Então, enfim, eu, assim, eu fiquei realmente indignado. Eu não obtigo o valor de volta também. Já falei, R$30,00 não vai fazer diferença. Mas, assim, você que pensa em vir para o Parque Pico de Itapeva, pense muito bem. Sabe por quê? A lista de proibição é enorme. É enorme. Tá? Eles cobram muito caro para manter uma lista proibindo aqui. É a mesma coisa, por exemplo, olha, você pode entrar na... Você pode ter acesso ao clube, a uma piscina, mas você não pode se molhar. Absurdo, né? Chegar aqui e não poder tirar foto, né? Não poder gravar um vídeo, mas, enfim. Estou aqui registrando, então, a minha indignação. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou fazer algumas filmagens ali em cima. Vou mostrar para vocês o que eu estou com essa câmera aqui de mão. Eu não sei por quê. É um absurdo. Essa câmera aqui, ela é da mesma marca do drone. A câmera eu posso. O drone não pode porque o drone voa. Absurdo, né? Enfim, tá bom? Então, se você pensa em vir para o Parque Pico do Itapeva, pense muito bem antes de vir para cá. Porque a lista de proibição, gente, é enorme. Eu vou tirar o print, eu vou escanear isso aqui e eu vou postar isso. É enorme. A lista de proibição aqui é enorme. Mas o que vem em primeiro lugar é o preço, né? Ó, R$ 20,00 carro, moto 15, bicicleta 10, né? Até bicicleta, quer dizer, a pessoa não pode nem entrar a pé, né? De bicicleta ela pode vir. Sendo que aqui é uma estrada cheia de pedras, inclusive. Ele citou lá como argumentação acidente, mas essa argumentação não resolve. Porque se eles permitem bicicleta aqui, se você andar de bicicleta em meias pedras, você pode cair. Então, não justifica, tá bom? Então fica aqui realmente, esse recado tá dado. Vem para Campos do Jordão, vai conhecer outros lugares. Pensou no Parque Pico do Itapeva? Se quiser conhecer o Pico do Itapeva, fica lá em cima. Mas o parque mesmo, pense muito bem antes de vir pra cá, tá bom? Um bom dia a todos, fiquem com Deus e até mais. Mas pode ter certeza. Tô com vocês, estão, tá? Eu tô conversando aqui com um youtuber também, tá? Tem realmente algumas pessoas aí que estão do meu lado, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Agora vamos curtir, como eu tô com essa câmera pequena aqui. Vou curtir, vou tirar fotos aqui. O lugar realmente é impressionante, muito bonito aqui, esse lugar. Bom, é isso aí. Bom, eu ia desejar a todos boas-vindas. Eu ia falar, bem-vindo ao Parque Pico do Itapeva. Bem-vindo uma ova. Aqui você não é bem-vindo. Prova disso é a lista de proibições aqui, ó. Que eu vou colocar já já aí pra vocês verem. Então, isso aí. Vem comigo. Vamos conhecer, então, o Pico do Itapeva. O parque não vale tanto a pena. Mas a visão que a gente tem daqui de cima é impressionante. Gente, ó. Vou dar uma dica pra vocês, tá? Realmente, não vale a pena vir pra cá, tá? Parque, no Parque Pico do Itapeva não vale a pena. Se vocês quiserem ter uma visão privilegiada, a mesma visão que vocês têm daqui é a que vocês podem ter lá de cima. Entendeu? Ali é um... Eu já decolei o drone lá de cima. Já fiz várias filmagens também. Então, ali é... Tá vendo? Ali. Tá ali em cima. Você pode, com certeza, ter uma visão muito bonita. Ah, eu quero ter uma visão privilegiada. Tá vendo ali, ó. Vou apontar até. Tá? Então, antes, passou pela entrada, você sobe. Continua subindo, que você vai ter uma visão, ó. Bem privilegiada. Aqui das cidades, né? De Pindamonhangaba, Taubaté. Entendeu? Isso aí. Pra aqui. Não pode nada aqui, no Parque Pico do Itapeva. Não sou eu que estou falando, todo mundo está falando aqui. Sim, realmente. É um absurdo. É um absurdo. Tirar foto, não pode, não pode drone, não pode nada, né? Eu paguei, eu sozinho, paguei 30 reais. Então? Eu estou de carro, eu estou sozinho, 30 reais. Aí eu fui pedir a devolução de dinheiro. Não, não vai devolver o dinheiro. É um absurdo. Você não pode nada. Eu estou até com a lista aqui, que eu vou até printar. Ela está aqui, ó. Está vendo? Essa listinha aqui, ó. Ah, é o papeletinho. É, o papeleto que eles entregam. É uma lista de proibição muito grande, você não pode nada. Lista de regras. É, uma lista de regras. Só que ganhar, eles querem. Ganhar, eles querem? Eles querem. Tipo, mano, muito, muita grana. E diz que não tem recursos públicos, eu duvido muito. Não, aqui... Olha, você paga 15 reais para o estacionamento, 10 reais para a pessoa, não tem nenhum paralelepípedo para você passar. Não tem. Tudo apurar. Tudo desburacado de terra, um monte de pedra. Você não tem, não tem condições aqui, não. Então, gente, Parque Pico do Itapeva, vocês querem ter uma visão? Eu até dei uma dica para eles, né? Eu vou postar isso aqui. É o seguinte, a visão que a gente tem aqui é a mesma que a gente tem lá de cima. Vocês já foram lá em cima? Não. Para cima aqui, né? É, o Pico do Itapeva fica lá, mais para cima. Dali dá para ver o sol nascendo. A imagem é muito melhor até do que aqui de baixo. Entendeu? É a mesma vista do Pico Agudo. É a mesma coisa. É. E é de graça. Ah, não, não é mais, né? Não, estou cobrando 5 reais. Não, estou cobrando mais 5 reais. É, mais 5 reais, né? 5 reais, mas tem paralelos e pico, você chegar, você chega até lá em cima, pode fazer piquenique. Ele fala assim, mas é propriedade particular. Eu falo assim, é propriedade particular, mas é aberta ao público. E vocês estão lucrando com isso. Então, eles não podem, um monte de restrição. Eu falei para eles, é melhor fechar o parque, né? O que vocês acham? É melhor fechar o parque. Já que é particular. Se é particular, então, usufrui só você, então. Exatamente. Gente, vamos fechar o parque Pico do Itapeva. Vai para a rede social, vai para o YouTube, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com vocês. Vocês são de onde? Taubaté. Taubaté, vocês são daqui de perto. Sim. Poxa, que bacana. Eu sou de São Paulo. Cara, eu vim de São Paulo para passar. Meu Deus do céu. Eu vim de São Paulo para passar isso. Sacanagem, né? Sacanagem. Então, é isso aí. Tá bom. Um abraço a todos. Um abraço para vocês, tá bom? Um bom passeio aí. Obrigada. Tá bom? Um bom passeio para você também, Felipe. Eu vou passar. Campos não é só o Pico. Não é só o Pico. É, tem muito lugar aqui bonito. Isso aí. Um abraço a todos. Um abraço. Qual é o seu canal? Eu vou te passar. Meu canal é Rodolfo Grundmann. Eu vou te passar para você anotar aí, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E o parque Pico do Itapeva não compensa. Vai lá para o Pico Direto, lá que você tem uma visão muito melhor daqui. Um abraço a todos. Tchau. Eu paguei para estar aqui, não paguei? Estava me pedindo para você sair agora. Não interessa que você pagou, você já deu trabalho demais. Para o seu carro, por favor. Então, tá bom, eu vou querer meus trinta reais. Você não vai ter trinta reais? Ah, não? Tá bom. Tudo bem. Vocês estão... Quer dizer, eu paguei... Eu já perdi a porra da paciência com você, cara. Ei, não preciso gritar comigo. Não estou gritando com você. Caramba. Mas me mandou me fuder lá em cima. Eu não mandei. Eu não mandei. Eu não mandei. Falei. Sem agressão. Para de mimimi. Fica quietinho e vai embora. Eu não mandei. Já falei. Ninguém está me... Não adianta... Fala a bolsa. Fala a bolsa. Ela fala como você fala comigo. Chega, cara. Vai para o seu carro e vamos embora. Eu vou. Então vai. Não preciso ficar me empurrando. Então vai. Eu vou. Dá licença. Eu paguei trinta reais. O carro está ali. Tem trinta reais. Trinta reais. Trinta reais. Estou saindo daqui. No pico do Itapeva. Parque do Pico do Itapeva, né? Vai tirar aqui. Lucas, joga o menino para dentro do carro dele para ele cair fora daqui. Eu vou sair. Meu... Por favor, se retire de parte, cara. Não, Lista. Se retire. Se retire antes que a gente... Eu estou indo. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Tá bom, tá bom. Dá aqui. Picaria. Oxi. Ó, eu fui expulso aqui do parque. Pico do Itapeva. Eu estou indo. Peraí. Seguinte, eu fui expulso aqui do parque Pico do Itapeva, porque vocês não aceitam que eu fique gravando aqui realmente a indignação, tá? Eu estou gravando aqui, porque é realmente um absurdo, tá? Espero que eu não tenha que ir para a delegacia, porque assim, eu fui ameaçado. Vou mostrar para vocês, isso aqui vai para o YouTube, YouTube, tá? Eu vou até a delegacia, eu vou dizer, olha, eu paguei 30 reais lá, eu não pude tirar foto, não pude gravar, não pude fazer nada. Absurdo isso. Então, mas eu já estou registrando aqui, já estou gravando. Tá bom? Aí, ó. O parque Pico do Itapeva. Absurdo. Alô, boa tarde. Polícia Militar, Emergência. Ah, sim. Oi, boa tarde. Tudo bom? Meu nome é Rodolfo. Meu nome é Rodolfo. Eu fui ameaçado no Parque Pico do Itapeva por um segurança que está me seguindo, ele saiu do parque, eu paguei 30 reais, tá? Paguei 30 reais e aí eles começaram a me ameaçar, porque eu comecei a tirar fotos e eu estava com um drone, entendeu? Só que assim, eu não causei dano nenhum a ninguém e eles me xingaram, falaram que ia me pegar lá fora e o cara está me seguindo. Então, eu preciso fazer uma ocorrência de ameaça. Tá. Onde o senhor está agora? Eu estou na estrada Pico do Itapeva. Eu estou descendo agora. O senhor está com um carro ou a pé? Eu estou com um carro. Meu carro é um Corolla. Ah, é importante o senhor parar aí no Parque Pico do Itapeva, não vai impedir um estabelecimento comercial no local público, no posto de gasolina, o senhor tem que estar listando o estabelecimento aí pronto? Não, porque aqui é só mato de todos os lados, não tem comércio aqui em cima, entendeu? Ah. Tá. Você não pode se dirigir para um local público? É só depois que eu descer, é, então só depois que eu descer, mas assim, não dá para fazer aqui por telefone, de qualquer forma eu vou ter que ir até a delegacia, né? Então, é, a sua página da delegacia vai fazer um boletinho de ameaça. Tá. Mas ele continua se seguindo? Então, ah... Não dá mais. Ele diminuiu a velocidade e agora está atrás de um ou outros três carros, então ele está vindo na minha direção ainda, entendeu? Você tem a placa do veículo dele? Ah, eu não anotei a placa, eu disse se eu soubesse que ele ia fazer isso, mas vai ser importante a placa. Você sabe qual que é o veículo dele? Sim, é, sim, o modelo sim, é o Ford Ka Prata. Ford Ka Prata. Isso. E ele é segurança? Você tem certeza que ele é segurança ou ele estava transitando pelo parque? Não, ele é segurança do parque. Ele é segurança do parque? Isso, exatamente. Não é a rota que ele está indo para a casa dele? Dá mais um tempinho para ver se de fato ele está te seguindo ou ele está fazendo uma rota dele? Tá, entendi. Tá bom. Qualquer coisa eu volto a entrar em contato. Receba, receba. Dizer uma rota dele, coincidentemente, se eu pensei que ele está te seguindo ou não. Tá bom. Verifica. Tá bom. O que o senhor deve fazer? O primeiro posto, o primeiro cálculo, o senhor sinaliza o seu carro e para. Se ele passar direto, não vai. Tá bom. Tranquilo. Agora é o seguinte... Se ele parar, o senhor solicita ver tudo urgente no local, tá bem? Se realmente ele não estiver seguindo, se não estiver acontecendo, eu oriento o senhor ir até a delegacia e fazer o boletim do fato ocorrido lá no parque. Tá bom. Tá envolvendo o senhor e as seguranças do parque, tá bem? Tudo bem, então. O senhor compreendeu? Tá, sim, compreendi. Com licença, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde.